Bom dia, estou aqui na escola do Maria Clara, você percebe que uma parte já estão trabalhando a cobertura, outra parte, nós estamos, a parte das finalizações, reboco e piso, tudo, nós queremos entregar essa escola ainda no ano de 2022. Você sabe que nós temos muita demanda de crianças, entregamos o Caras Pintadas Novo agora e vamos entregar o Maria Clara ainda esse ano. Esse é o nosso foco, tenha certeza, é isso que vai acontecer.